Vamos dar um nome para uma referência, nossa? Então, eu vou me usar como... Vou me colocar aqui no lugar. Vou me colocar a Bel aqui como referência. Vou me trazer mesmo uma cara dura como referência, porque, afinal de contas, você está aqui. Então, vamos colocar aqui a Bel como referência. Eu não me comparava com a Bel, com quem ela é. Por exemplo, cara, olha a história dela. Olha de onde ela veio. Olha aonde ela chegou. Olha o que ela conquistou, sendo quem ela é. Não, eu me comparo com o que ela tem. Olha a diferença. Eu me comparava com o que as referências tinham. Nossa, olha o estúdio que ela tem. Olha o espaço que ela tem. Eu não consigo cantar esse espaço. Olha a quantidade de coisas que ela tem. Eu me comparava com o que ela tinha. E um belo exemplo disso, e eu acredito que talvez você já tenha passado por isso, eu lembro que uma vez, bem no comecinho, assim, do meu primeiro estúdio ainda, isso foi em 2014, em 2013 ainda, quando eu estava indo na casa do cliente, eu tinha um iPad na época, e eu salvava algumas fotos, colocava no iPad, e levava aquilo para tentar replicar, né? E no começo do primeiro estúdio, eu ainda usava aquele iPad. Eu era muito dependente de ter algo para copiar. Eu precisava olhar, porque eu não sabia ainda o que fazer. E aí, isso ficou claro para mim, isso que eu estou explicando para vocês, de quanto a gente se compara com o que o outro tem, e não o que o outro é, porque eu tentei replicar uma foto. Quando eu vi o resultado da minha foto para eu comparar, eu olhei para a minha foto e falei, cara, está um cocô. Não ficou bom. Só que, olha o nível de consciência. Aí eu olhei de novo, assim, já sei o que estava errado. A layer não é da mesma cor. Eu usei verde, era azul. Se eu comprar uma layer azul, eu vou conseguir fazer. Olha que besta. E o que acontece, gente? Em momento algum passou pela minha cabeça que eu não sabia executar. Cara, eu não consegui fazer não é por causa da cor do negócio. Eu simplesmente não sei qual é o processo que ela usou. Eu não sei como ela trabalha. Eu não sei como ela faz. Por quê? Porque ela está me mostrando palco. Resultado. Mas eu não sei como é que ela fez, de fato. Como é que o bebê estava? Como é que esse próprio foi forrado? Não faço a menor ideia. E pelo jeito, eu nem queria saber, né? Porque eu estava preocupada com a cor do negócio. Deve ser isso. Deve ser porque eu não tenho o baldinho igual. Quem já fez essa comparação? E aí, às vezes, gente, é o tempo. É o que ela sabe. O tempo, a experiência que ela tem. A quantidade de bebê que ela já fotografou. Eu nunca parei de pensar nisso. O cara, qual é a diferença entre a minha foto e a dela? Experiência, conhecimento. Ela está anos-luz na minha frente. Não porque ela é muito melhor do que eu, mas é porque ela já trilhou esse caminho. Onde eu estou passando agora, a estrada que eu estou passando agora, ela já desbravou. Ela está lá na frente. Entende? E não é porque ela é mais rápida. Ela começou, talvez, antes de mim. Ou treinou mais do que eu. Independente. Mas entende que tem uma trajetória ali que eu não estou olhando. E aí, quando eu comparo... Então, a nossa crença vem da nossa falta de consciência.